As suas cenouras. Obrigada. Tenha um bom dia. Vamos, meu bem. Olá, Judy. Coelhota. Se lembra dessa? Como está? Tô bem. Não tá, não. Por que eu achei que faria diferença? Porque você é guerreira. É por isso. Você sempre foi lutadora. Ah, eu lutei. E acabei com tanto esforço prejudicando a vida dos predadores. Oh, mas dei todos. Olha quem está indo. Bem na hora. É o... Gideon Grey? É, ele mesmo. Trabalhamos com o Gideon. É, nosso parceiro. Nunca seria se você não tivesse aberto nossos olhos. Pois é. E o Gideon hoje é o confeiteiro mais famoso das tocas. Nossa. Isso é muito bom, gente. Gideon Grey. Há quanto tempo? Oi, Judy. Eu só queria pedir desculpa pela maneira que eu agia com você. Eu era muito inseguro e... E isso se manifestava em forma de raiva e até de agressão. Eu era muito tonto. É, eu sei bem como é se sentir uma tonta. Mas, enfim, eu trouxe umas tortas em sinal de paz. Ei, crianças, cuidado com essas Midiricampon Olicitias. Uau, uau, uau. Eita, nomezinho esquisito. A minha família sempre chamou essas plantas de uivantes. O que você disse? Oh, ele estava falando daquelas flores, Judy. Eu uso para combater as pragas. Mas não quero que aconteça com as crianças o que aconteceu com o tio Terry. É, o Terry botou uma na boca quando criança e ficou biruta. Ele até mordeu a sua mãe. É possível um coelho ficar selvagem? Selvagem é um termo meio forte, mas confesso que doeu para Dedell. Claro que sim. Ele arrancou um pedaço do seu braço. Foi selvagem, sim. Uivantes não são lobos. São plantas. As plantas estão tornando os predadores selvagens. É isso. Era isso que estava faltando. Chave, 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 rápido. Valeu. Beijo, tchau. Entendeu alguma coisa? Não diga de nada. Oh, ainda bem que não fui só eu. Eu achei que ela estava falando em outra língua. Quem incomoda? Preciso achar o Nick. Muito.